Estamos indo em direção a uma cachoeira aqui. Anteriormente, a gente tinha visto um grupo de Triceratops, se eu não me engano, Parasauros e Teresinosauros. Estavam indo em direção pra cá, mas já faz um tempo, então acredito que provavelmente eles nem devem estar mais ali. Mas vamos lá, né? Vem, filhotinho. Bora. Fica aqui junto. Não quero que tu fique longe. Depois com a coisa aí pode até pegar e já sabe o que acontece, né? Não vou defender. A gente aqui é um albino, só que não. Mais ou menos um albino, né? Falta bem pouco pra gente ficar totalmente branco. Só ficar um pouquinho mais na sombra, não pegar tanto sol assim. Opa! Olha só! Ali é o grupinho de para. Na real era mais para, não era só esses três. Será que era do mesmo grupo? Eu não lembro agora. Essa coloração aí... não me recordo. Mas enfim, eles têm um filhotinho, pelo que eu tô vendo, e são dois adultos. Então é uma familhazinha. Vamos ver se tem os Teresinosauros aqui e os Triceratops. Que isso, filhote? Calma! Agora vem aqui na rua pra ver se eu não te esqueço. O maluco é brabo. Que isso, filhote? Ameaçando o outro. Oh, tem um ninho ali, ó! Oh, louco! Nem tinha visto aquele ninho. Calma, já tô ameaçando. A agressividade total desses paras. O outro ali tá mostrando os golpes de luta que ele tem. Vamos ver... Tá, mas não tem nada aqui. É só esses paras? Só isso? Eu caminhei de tão longe! Eles tão gritando demais. Eu acho que eu vou deixar eles aí. Peraí, vem pra cá. Estão ali, ó. Vamos sair daqui. Vem, filhote. Vamos sair. A gente também não tá com fome nem com sede. Não tem por que caçar. Na real, só pra zoar. Vamos atravessar aqui, ó. Vem, filhote. Vamos atravessar. Tem que mostrar o que aqui manda pra eles. Ficou ameaçando a gente? Não é assim que funciona. Filhotinho aí, ó. Já tá virando agressivo. Vai ser um albino do terror depois. Bora. Vou dar um grito aqui, ó. Aê! Chamando a atenção dos outros carnívoros pra vir pra cá. Não que alguém vai caçar um T-rex, né? Sei lá. Bora, vamos sair. Os paro tão lá embaixo. Tão lá de boa. No ninho. Ok. Devem tá fazendo o filhotinho agora. Provavelmente devem tá construindo uma manada. Pode ser. Vamos tentar localizar aqueles Terezina. Porque eu quero caçar Terezina hoje. É eles que eu quero pegar. É ele que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. Isso aí. Vamos seguir aqui. Filhotinho vai aprender a caçar galinha agora. Galinha gigante. Vem, filhote. O Natal aí tá chegando. Tem peru também. Calma, filhote. Calma. Opa! E falando em Terezina o Sauru, eu acho que escutei um aqui em cima. Pelo menos um. Vem, filhotinho. Pelo lado aqui. Eu não sei exatamente onde eles estão. Aí provavelmente a manada de Trike deve estar junto. E a manada de Paras também. Se aqueles lá de baixo não forem os Paras que eu tava pensando. Mas deixa eu ver. Ali, ó. Tô vendo. Tem um, dois... Três, quatro? Será? Não. Só... Só tô vendo dois. Ali tá os Tere. Sabia? Eu falei? Falei que tinha um grupinho de Tere? Aqui, ó. Vamos pra cá. Vem, filhote. Eu não vou dar nenhum grunhido. Porque senão eles vão localizar a gente. E eu também já tô ficando cansado. Eu não devia ter corrido antes. Ah, mas não tem problema. Calma. Calma. A gente tem que alimentar o filhote. Eu não tô com tanta fome assim. Mas, como a gente tem que alimentar o filhote. E também depois a gente vai ficar com fome, né? Consequentemente. É verdade. Ali tá a fêmea, beleza? Ela tá tomando água. E ali em cima tá o macho. Ele tá comendo bem de boa. Perfeito. O bom é que ela tá bem afastada. Olha, ele começou a sair. Aí. Vamos aproveitar que ele tá se afastando agora. E vamos tentar pegar a fêmea. Vamos bem na manha. Fatiou. Passou. Ele não viu. Ele não viu. Bora, bora, bora. Agora, agora, agora. Aí, ó. Toma. Já era, já era. Aí, consegui. O outro nem viu, ó. Esse cara seguiu reto e embora. Deixou pra trás ela. Então tá. Já era agora. Ninguém mandou. Aí, ó. Vamos comer. Perfeito. O filhotinho agora se alimenta bem tranquilo. Aí, a gente também. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu não entendi. Ele tá vindo aqui, ó. Ah, já era agora. Agora já foi, ó. Ah, ele deve ter se dado conta que a fêmea não tava atrás dele. Mas agora já era. Tem o que fazer. Vai pra lá. Sai daqui. Ele já pegou a fêmea. Até o filhotinho tá aqui do lado, ó. Sinistro. Sai! Aí, afastamos ele. Muito bom. Caraca. O cara se ligou agora que ele tava sem a fêmea. É tarde demais. Ninguém mandou ficar olhando pra cima, hein. Viajando. Enquanto isso, aqueles paras devem estar lá embaixo ainda. Agora, com o meu grito, eles vão subir aqui tão cedo. Depois a gente pode seguir o rio, até, de repente. Ou, se não, a gente pode atalhar aqui no meio do mato. Mas, primeiro, vamos saborear a nossa comida. O nosso filhotinho aqui também, ele tá se alimentando bem. Agora ele tá tomando água. Isso aí, pra gente. Tem que se hidratar. Eu mais cacei pra ele, né. Eu não tô com tanta fome, assim, como vocês podem ver. Eu mais peguei pra ele, porque filhotinho mesmo sente bastante fome. E sede também, principalmente. É verdade. Duas horas depois... Tem um giga chegando aqui do meio do mato. Ih, rapaz. Já faz um tempinho que a gente tá aqui, aliás. O nosso filhote até tá maiorzinho, olha só. E aí chegou um giga sinistrão ali, agachado. Ele tá ameaçando. Desde lá de cima ele tá ameaçando. Antes de aparecer ali, aliás. Ah, vai querer nos atacar? Que bonitinho, ó. Houve um grunhido aqui do lado? Não. Não tem nada. Será que é outro giga? Ih, rapaz. Tem dois gigas. Ó, não. Dois gigas. Deixa eu ameaçar ele de novo. Vai pra lá. A carcaça é nossa. Sai daqui. Ah, vai querer lutar? Vai querer brigar? Não, não, não. Não, não. Vou dar mais um fugido. Se ele não sair, eu vou pra cima. O que foi? Cadê o teu parceiro aí? Não vai vir? Ele tá ameaçando. Ele tá ameaçando pra lá agora. Ih, rapaz. Não é amigo dele, não. O que tem pra cá? Não tem nada. Tá louco? Ah, não. Olha ali o Rex, velho. Ih, foi pra cima. Chegou ameaçando aí. Não devia ter ameaçado o Rex. E é um macho. Ah, não. Ele vai perder. Vou chegar. Cheguei, cheguei, cheguei. Aí. Não, tô bem mordido. Aí. Vou conseguir, vou conseguir. Toma, tô mordendo, tô mordendo. Tô mordendo. Vou salvar, vou salvar. Não. Ah. Não. Não. Não, eu ia salvar o Rex, velho. Aí, de repente, se eu conseguisse salvar, ele até ia virar da nossa família. Ah, não consegui. Ih, agora tá cheio de carcaça. Ih, rapá. Na real, nem devia ter saído da minha, né? Se bem que ele me ameaçou, então eu tenho passe livre. Eu botei um monte de carcaça, realmente. Olha só, velho. Quanta carcaça agora. Desculpa aí, bro. Não consegui te salvar. Eu tentei, tentei. O problema é que ele me acertou uma mordida. Até por isso eu tô com a perna quebrada. E não deu pra salvá-la. Se ele não tivesse me acertado a mordida, talvez eu teria conseguido passar pelo giga ali. E aí, esperado outro momento e atacado ele de novo. Porque ele já tinha quebrado a perna. É, ele tinha quebrado a perna mesmo na minha primeira mordida. Então, ia conseguir salvá-lo. Tadinho. Não adianta chorar, amigo. Não adianta. Ih, olha ali, ó. Ah, ele tinha um filhote. Volta aqui. Olha lá, o nosso filhote já foi atrás dele. Ih, rapaz. Onde é que ele foi? Aqui. Volta aqui. Vamos mandar amizade. De repente... De repente vem. Aqui, ó. Isso aí, pequeno. Aí, ó. Estamos adquirindo confiança. Pode vir. Caraca. Ele tinha uma família já. Nossa. Agora vamos adotá-lo, né? Não vamos deixar assim sozinho por aí. Aqui, ó. Vem. Eu vou nem com a perna quebrada. Pode vir aqui, filhote. Fica aqui comigo. Vai ficar protegido agora. Cara, ele é da mesma cor do pai dele. Vem. Preto. Vem. Pode vir. Isso aí. Nossa, não olha, não olha, não olha. Teu pai tá ali. Não é pra olhar, não. Vem pra cá. Vem por cima. Isso. Vai por cima, hein. Nossa. Olha só. Triste, velho. E ele presenciou, hein. Tá no meio do mato. Esse matinho aí, pequeno. Provavelmente ele tava aqui. Por isso que a gente não ouviu ele, até. Ó. Muito triste. Muito triste mesmo. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. A gente vai tomar conta aqui desse Rex, até ele ficar adultão. Aí, de repente, a gente se separa, né, no final. Porque é assim. Depois que os filhos crescem, eles vão embora. Deixa a mãe ir pra trás. Bom. Vou ficar aqui agora. Conseguimos um pequenininho. Muito bom. Valeu a todos, então. Até mais e... Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.